Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus que nesse momento nós entramos na Tua santa e maravilhosa presença, meu Senhor. E neste momento a minha oração é em favor de todos aqueles que estão sentindo dor, mas não a dor física, a dor provocada por uma doença, mas a dor do coração, que às vezes podem ser a pior dor que existe, Senhor. Senhor, eu oro, meu Deus, por todos os que têm sofrido na vida sentimental. Aqueles que, meu Deus, não sabem mais o que fazer, aqueles que estão desesperados, aqueles que perderam até a vontade de viver, justamente por causa da vida sentimental. Pessoas, meu Pai, que não são felizes, pessoas, meu Deus, que amam e não são amadas, pessoas, meu Deus, que foram trocadas, como se troca uma peça de roupa velha por uma nova, pessoas, meu Deus, que sofrem por amar e não ser amada. Como, meu Deus, esta mulher, esta moça, que, meu Deus, tem o seu marido e agora, Senhor, ele foi embora, ele está vivendo com outra, ou talvez esteja até com ela, Senhor. Mas o desprezo que ele passa para ela, Senhor, tem machucado. E ela, meu Deus, está se consumindo, ela está, meu Deus, cada dia pior, mais triste, mais angustiada por não saber mais o que fazer dele, Senhor. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que nunca foi feliz na vida sentimental. Já tentou várias vezes, meu Senhor, mas parece que tem algo que impede. Quando parece que ela conheceu a pessoa certa, dura muito pouco, Senhor. A pessoa certa vai embora. Todos já se casaram. Seus amigos têm namorados ou namoradas, mas ela vive sozinha, Senhor. E cada dia ela se sente pior. Nós sabemos, meu Deus, que todos nós nascemos para amar e nascemos também para ser amados, meu Deus. Mas as pessoas sofrem porque não são amadas. Muitos sofrem porque até hoje não encontraram a pessoa certa. E é difícil, meu Deus, viver nessa situação. Existem pessoas que agora estão orando comigo, meu Pai. E têm chorado todos os dias. Tem pessoas que estão orando comigo agora, meu Pai. Estão completamente desorientadas. Não sabem o porquê dessa situação. Não sabem, meu Deus, como resolver este problema, Senhor. Mas a Tua Palavra, ela diz que Deus é amor. O Senhor é amor, meu Pai. E o Senhor mesmo disse invoca-me no dia da Tua angústia e eu Te livrarei. Então, nós invocamos o Senhor, meu Deus, para pedir ao Senhor o livramento dessa situação. Para pedir ao Senhor que traga o marido que foi embora ou a esposa que foi embora. Para que o Senhor mude o coração desse marido, dessa esposa, desse noivo, namorada, seja quem for. Esse coração que está duro. Esse coração que está, meu Deus, transformado em pedra. Meu Deus, nós pedimos essa mudança em nome do nosso Senhor Jesus. E eu peço também que o Senhor venha dar forças para essa pessoa que está sofrendo, meu Pai. Essa pessoa que está, meu Deus, angustiada. Essa pessoa que sofre, meu Deus. Então, dá forças para ela. Porque é difícil ser rejeitado, meu Deus. Muitos passaram a vida toda fazendo o bem para a pessoa. Mas agora, Senhor, elas estão recebendo o mal. Elas estão recebendo o desprezo, a indiferença. Oh, meu Deus. Então, venha trazer a solução. Venha dar uma resposta para essa pessoa que sofre com a sua vida sentimental. Porque, meu Deus, muitos estão vivendo uma situação que não há o que fazer. Somente o Senhor pode mudar a situação dessa pessoa que ora comigo. Somente o Senhor pode trazer o conforto, a paz e a direção. Às vezes, a pessoa não sabe mais o que fazer, meu Deus. Ela não sabe mais, porque muita gente diz esquece dele ou vai atrás dele. Faça isso ou faça aquilo. É tantos conselhos, é tantas vozes que ela ouve que ela fica perdida. Mas existe um conselho. Existe uma voz que resolve todos os problemas. Que é a voz do Senhor. Que é a voz do teu Espírito. Então, abençoa e fala ao coração. Traga o marido que foi embora. de volta, Senhor. Traga a esposa que foi embora. Dê uma solução para esta pessoa que gosta de alguém. Então, meu Deus, dê uma solução. Eu sei que o Senhor não pode fazer e o Senhor não vai fazer ninguém gostar de outro alguém de uma forma obrigatória. Mas que o Senhor dê uma solução. em nome de Jesus. E que agora, ao terminar essa oração, o Senhor traga o alívio para esse coração. Porque quando estamos sofrendo, principalmente na vida sentimental, nós não pensamos direito. e fazemos coisas que só pioram a situação. Então, traga o alívio. Abençoa, meu Deus, se essa pessoa estiver junto dela agora um copo com água, então, abençoa essa água, Senhor. Para que, quando ela beber dessa água, ela receba o alívio e ela tenha a resposta que ela tanto precisa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, se você tem um copo com água, beba dele, por favor, em nome de Jesus. Isso. Agora que você bebeu, respira fundo e diga graças a Deus. Enquanto você estiver com esse problema, coloque pelo menos uma vez por dia essa oração. E quando nós orarmos, peça para Deus te ajudar. E Ele, com certeza, dará para você a solução. Esse amigo, pastor José Carlos, eu não conheço você. mas eu estarei orando todos os dias para que Deus venha dar uma resposta para o seu problema. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém.